Bom dia, boa tarde ou boa noite! Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal! Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente! Continuando, dando continuidade aqui nas suculentas pé-de-flor. Estou mostrando agora aqui uma bancada de aeônios, tá? Esse aqui eu tenho, foi a minha amiga Luísa que mandou. Aqui tem o arborel, tem o arborel não sei o que lá, que eu já esqueci. Aqui tem o castelo Paivai, o aorte Tuí, o aorte. Já vendeu muito, 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 muita planta. Aqui é a Cali Argentea, essa daqui eu não sei, essa daqui eu estou levando o bebezinho dela, que é uma calanque, calanchoe. Aqui é o Forbia Láctea, variegata. Tem mais gila aqui, ó, gila. Essa daqui é a Crassula, não sei se essa é a Rupestre, é uma Crassula. Gente, olha que belo! Esse é o Tácitos Belos. Gente, eu procurei desse aqui pra comprar, tá vendo que essa cestinha aqui tá vendida? Meu sonho, esse Titanops aqui, ó. Meu sonho, mas uma pena que tá vendido. Uma pena. Eu, se não, ia levá-lo. Aqui, vou passar por aqui nessa bancada aqui, que eu acho que eu não passei. Acho não, não passei. Olha essa Lilacina, gente, que sonho. Tem híbridas. Não sei qual que é essa. Essa aqui é Lilacina, Topsy Turve. Angel. Este é velha Angel. Esse aqui é o Lucido Obeso. Aqui, Cincepala. Essa daqui é a híbrida da Polidones, que eu não sei qual que é. Olha, tem uma híbrida aqui muito linda. Essa daqui é aquela... Ai, ai. Que eles chamam de Jade Crespa, né? Muito lindas. Essa daqui eu comprei dela agora, mas também agora falhou a memória com o nome. Gente, não vou conseguir falar o nome de todas. Essa aqui é a Green Rose Varigata. Algumas eu conheço, outras eu não conheço. Não vou mentir. Green Rose. Essa é a Green Rose e a Green Rose Varigata, que é a minha tá doentinha, que eu fiz vídeo pra vocês. Olha essas Anaikada. Esse daqui é o Penharu. Olha que lindo. Mais Anaikada aqui. Essa aqui é Letizia. Não tem nome, viu, gente? Não tem nome de planta aqui. Essas aqui são as Letizia. Essas daqui são... É... Orostachi Japônica. Ai, ai. Olha só. Essas aqui. Essa aqui é aquela que tem verruguinha, que agora falhou a memória. Crássulas. Orelha de gato. Mais Mendonzaia aqui. Croma. Olha as cromas, que linda. Tem croma de promoção. Essa daqui, gente, eu acho que não é aquela que eu chamo de... Que esse povo chama de Jade Crespa. Eu acho que essa é outra. Ela é parecida. Vou até perguntar à Adriana. Que eu acho que essa daqui, ela é um pouco diferente. A outra, ela fica com as bordinhas avermelhadas. Eu acho que não é. Eu vou acabar levando ela. Eu não sei quanto é. E essa aqui é a última. Já vi muitas pessoas aqui levando, mas... Eu achei que era a mesma, mas eu acho que não é. Mas eu até peguei ela aqui. Tem mais crássula aqui. Aquela crássula ticiflora AG, né? As glaucas. Glauca de R$12,00, gente. Hoje aqui na promoção. Eu comprei de R$20,00. Ou foi R$25,00? Ai, foi R$25,00. E hoje tá na promoção. Glauca de R$12,00, gente. Vamos passar pra cá. Os adeitas. Monadênio. Colher de prata. Aqui é a crássula tricolor, né? Crássula... Ai. Portulacaria afra. Tricolor. Tem a tricolor e tem a variegata. A variegata eu não tenho ela. Mas quem sabe eu leve, né? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês só as plantas que eu levei. Olha aqui. Essa aqui. Olha o tapete persa, gente. Essa mudinha aqui do tapete persa. R$48,00. Então, vou fazer uma visão geral aqui. Aqui é onde que tá pra venda. Aqui, ó. Já misturaram tudo. Tem plantas aqui que foram misturadas. Que tem Echeveria Angel aqui misturada. Mas é assim mesmo, né, gente? Quem mexe com clientes, né? A Adriana já tá acostumada. Cedum Bronze, Palmeira de Madagascar, Francesco Baldi. Então, aqui, ó. Nessa parte da venda aqui, as plantas de sol, eu já filmei tudo pra você. Aqui tem uma avenida muito movimentada que passa aqui. Já gravei tudo pra vocês. Tem rabo de macaco pendurado ali. Aí, agora, eu vou fazer mais um vídeo só mostrando as de meia sombra. Que são as orbeias. As orbeias. As fedorentinhas, como diz a minha amiga Sandra Brito. Viu, gente? Eu espero que vocês gostem aí, mostrando aqui. Suculentas pés de flor. Gente, olha o cérebro. Que lindo. R$90,00, cacto cérebro. R$90,00 esse vazio. Que lindo, né? Esse aqui é outro, mas ele é de outra espécie. Tá R$70,00. Eu vou colocar o vazinho aqui pra me despedir de vocês. Gente, escreva. Eu achei fã aqui. Eu achei gente que segue meu canal. Fiz novas amizades. Muito bom. Eu estou achando maravilhoso. Não estou querendo nem ir embora pra casa. Gente, vou fazer mais um vídeo, tá? Mostrando a outra parte, que é aquela parte de lá dessa tela aqui, ó. Vou mostrar a parte de onde que fica as asclepes. Tá? Deixa o like, se inscreva, compartilha e comente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.